O Aécio mandou 10 reais. O caminho da mentira é o mais fácil de seguir. É complicado ficar se estressando e argumentando contra. No meu convívio, por mais que as pessoas não gostem do Arthur, todos entendem que foi política. Isso é... Tá ficando consensual. Virou consenso já. Mas reparou que os formadores de opinião que... Os caras até podem gostar do que aconteceu. O problema é dizer que não foi uma percepção. Eu gosto de algumas pessoas... Eu acho engraçado algumas pessoas que estavam nadando que não gostam da gente por motivos pessoais vendo que já virou consenso que é perseguição. Eles desesperaram. Não! Não é perseguição. Por exemplo, o careca lá do Meteoro eu vi o acontecimento todo a partir do canal dele. O que ele estava querendo forçar a ideia é que você foi caçado por causa do conjunto da obra. Olha o que ele já fez! Olha as tantas coisas! Mas era. Mas não era no sentido de que você cortou o privilégio. Não, é. Você fez muitas merdas e daí te... Não, por falar em Meteoro... É tentar diluir o fato da obra. Ah, claro. Porque os caras, assim... Eles se importam muito com as merdas que eu fiz. Por falar em Meteoro, eles cresceram muito falando da gente. Os vídeos deles falando da gente. 500, 600, 700 mil... O que eu acho que é muito paradoxal porque nós não temos tanta audiência assim. mas os outros têm audiência falando da gente. Sabe? Como funciona isso? Vamos cobrar royalties, né? É? Comprite. Se inscreva no canal de cortes e não faça só isso. Compartilhe os vídeos de cortes nas suas redes sociais para os seus amigos para a sua família. O link está... aqui. O link está aqui.